O que mais é tudo isso? Começa a falar sobre síndrome bipolar esquêmica. Bom dia, pessoal. Então, hoje o nosso assunto é sobre... A gente vai falar sobre síndrome bipolar esquêmica, certo? Começando pela fisiopatologia. Então, por que acontece a síndrome bipolar esquêmica? Ela ocorre devido a um... a um trombo na artéria carótida, certo? E geralmente é o umilateral em 90% dos casos. E o olho acometido é o y-lateral, correto? Mas a trombo? O que tem? Como ela tem a raiz nas doenças, na fisiopatologia de doenças como AVC e o infarto, o que acontece? Quando forma o... A placa de ateroma, certo? A placa de ateroma, que forma aqui na carótida, alcança essa porcentagem de 80% a 90%. Não consegue... O fluxo sanguíneo não consegue subir, né? Tirando a artéria fital, não tirando o olho. Então, ocorre uma estrenia, que é a falta de sangue e falta de oxigênio no local, certo? Então, é uma placa... Vocês sabem qual que é a diferença de aterosclerose e a arteriosclerose? Isso é uma coisa de diferença. É importante a gente saber porque isso daí é... O que é a aterosclerose? O que é a aterosclerose? A aterosclerose e a arteriosclerose. A formação da placa de ateroma. Isso! Aqui é a formação da placa de ateroma. Então, o que que acontece? Você tem uma lesão do endotério, aqui, e aí começa a acumular, fazer uma placa. Tem uma lipostase, o lipóstico vai lá gruda e começa também a formar uma placa e começa a acumular colesterol. E isso daqui leva o que? É uma instrução do fluxo. E a arteriosclerose, o que é a arteriosclerose? A arteriosclerose é um enriquecimento da ateria. Depois do que? Do aumento da camada muscular. Tá? Então, são coisas diferentes. Isso daqui é importante saber porque... É... O próximo tempo que a gente vai discutir é a retinopatia hipertensiva, isso daí importa a retinopatia hipertensiva. Então, você tem uma arteriosclerose e uma redução do fluxo na artéria carótida. Como que é a formação, qual que é a vascularização do olho? É... No caso vai ser a carótida, né? Sim. Vai fazer o ramo da oftalmica. Não, mas a carótida... Interna. Então, carótida da carótida interna. Isso. Carótida, carótida interna, a aterostalmica. É... 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 Aí, a hora que ela entra no nervo, e aí tem a saída das ciliares posteriores, aí vira a artéria central central da retina e as ciliares posteriores. A artéria oftalmica, ele tem um limite de ramos, e aí vira a artéria central da retina. É... Então... Beleza, você tem a... A artéria teroma, você tem uma... Hipoperfusão. Hipoperfusão. Não tem fluxo. É... No caso, como esse... Vai criar uma estenose, né? Vai ter a placa aqui que você fez no... Isso... É... É assim, né? Só vai ter esse local com o sangue passar, então quando ele chegar... Ele vai chegar em pouca quantidade, nas outras artérias que a gente falou, ramificadas, e aí não vai chegar o que seria o suficiente, nem sangue, né? O aporte não vai acontecer, por isso o extremismo, certo? É... É importante falar que essa síndrome, ela afeta, primeiramente, principalmente os homens, numa proporção de dois para um com as mulheres, certo? E mais os idosos, tá certo? É... 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 Ah, tá. Fatores de risco. Os fatores de risco estão relacionados, então, como a gente comentou, às doenças cardiovasculares, né? Formação de placa de ateroma, lógico. Então, hipertensão, diabetes, né? Dispidemia. Dispidemia, né? Dispidemia, né? É... Dispidemia, isso mesmo, deixa eu colocar o canal. Dispidemia. 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 Mas, no caso, sintoma, sem ser sintoma ocular, um sintoma corporal, tipo, você vai estar no pronto-socorro, o paciente já começa a falar de síncope, certo? Sem diagnóstico prévio, você pode fazer uma investigação lá no pronto-socorro e acabar pegando essa placaradeira por uma tomografia, alguma coisa do tipo, certo? Então, síncope é um sintoma aos poucos, tudo é praticado. E é um caos, então vamos lá, sintoma, o paciente pode ter? Sim, 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 e se o corporal. Amarose fugaz. VEAV insidiosa, vai para os poucos, vai para os v parecidos. Progressiva. Ou uma VEAV súbita. E lá no livro fala sobre uma neurose fugaz brilhante, que é quando num exame você pode jogar um esporte no olho pro paciente, né, e aí ele tem uma neurose fugaz brilhante que eles jogam no momento, né, depois volta ao normal, essa porcentagem. Os casos podem estar todos lá também, né? Isso, tem 4% dos casos no outro lado, é esse mesmo. E o que vocês encontram no exame ocular, no exame oftalmológico? Na câmara anterior, começando, você pode ter flare nessa câmara, você pode ter edema de pós, você pode ter injeção ciliar. Lembrando que, isso é só do segmento anterior, pode ter íris rúbico, como eles chamam? Íris rúbioses, íris rúbioses. O que é rúbioses, íris? É a formação de uma neovascularização. Isso, é uma parte da íris. Que isso pode levar, diz o livro, em alguma porcentagem, a glófoma neovascular, porém diz também que a pressão do olho pós está normal devido ao hipofluxo no local. A pressão do olho é normal ou normal e às vezes até baixo? Por quê? Por causa do fluxo, né? Por causa da pouca aporte sanguínea que chega no músculo ciliares. Por causa da produção no móraco. Na verdade, o móraco é produzido ao mundo. No processo ciliar. 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 Não. Então, você tem um hipofluxo lá no processo ciliar. Isso, inicialmente, pode até levar a uma diminuição da atrofeção. Então, você pode ir na trama anterior do flare. Atrofia de íris. Pode ter o velo de íris. Tensão normal ou até mesmo baixa. Essa atrofia de íris. E engogitamento venoso ali na parte do cimento anterior. Essa atrofia de íris, ela é bem sutil. Segundo o livro. Ela causa uma dilatação da íris correlacionada a outra. Quando você joga a luz. Que é uma luz que pode fazer de sinais. Que é pouca miose. É, porque você não tem fluxo. Então, o músculo iriano, ele solte. Então, ele não contrai. Tá? No fundo de olho. O que vocês encontram? O que vocês encontram? O que vocês encontram? O que vocês encontram, Dr. Clarber? É, geralmente, a gente tem uma diminuição dos níveis da camada da retina, né? Porque quando está acostumado a trabalhar em baixo fluxo, começa a ter essa atrofia a longo prazo e também é importante geralmente os pacientes diabéticos, às vezes a gente tem uma diferença muito grande de uma retinopatia diabética de um olho para o outro. Às vezes assim, a hemofagia isquêmica diminui os sinais da retinopatia diabética. Mas vamos com calma. Exatamente, o que você vê na parte vascular? Você tem dilatação venosa. Estretamento arteriolar. Pode ter ver hoje o dia. Exatamente, calma, vamos lá. Estretamento arteriolar, emburgicamento venoso. Pode ter fio de prata. E aí você pode ter hemorragias. E aí você pode ter edema de disco. O fio de prata é uma obstrução de 100% do vaso, né? E o fio de cobre acho que é 60%. Eu não falo em porcentagem. Aí o que acontece? É isso que é a diferença. A questão do fio de prata, fio de cobre, isso daqui é uma arteriosclerose. Você tem um aumento da camada muscular e você tem uma perda reflexo-dorsal. Um aumento do reflexo-dorsal. E aí o que acontece? Vocês viram uma discrepância da retinopatia diabética entre um olho e outro, sempre tem que desconfiar em síndrome ocular de esquema. E o olho que tem menos retinopatia diabética é o olho que tem acumentamento da carótida. Então, se vocês virem no ambulatório, um paciente que tem uma alteração grande entre um olho e outro, isso daí vocês devem em consideração como se fosse um dupla de carótida, porque pode ter isso daí? Toda vez que a gente pega um paciente de síndrome ocular, eu pedi dupla de carótida. O que? Se pegar uma diferença grande? Não, um paciente que seja diagnosticado com síndrome ocular de carótida. A gente já vai direto ao dupla de carótida. É porque o que vai fazer o diagnóstico definitivo de síndrome ocular de carótida é o dupla de carótida. Eles falam daquela manobra também, da deficiação no arterial. Porque falam que é diagnóstico diferenciado, diagnóstico diferencial com a dinopatia diatrética. Sim, o que a Pati está falando, você tem um pulso arterial que você vê na papila de uma maneira espontânea e tal. Então, é algo que você pode também encontrar. Pode ter denoma ocular, pode ocular. Pode ocular. Pode ocular ocular e também você tem uma associação com oclusão de via central da retina. Por que? Porque você tem uma admissão da pressão de perfusão. Então, o que é pressão de perfusão? Que a gente falou da outra vez. O que é pressão de perfusão, Pati? Quem sabe? Qual que é a fórmula da pressão de perfusão? A pressão hidrostática menos a pressão anterior. P-A sobre pi. P-A menos pi. Então, o que acontece? A pressão de perfusão é a pressão arterial menos a pressão hidrocular. E a pressão arterial média? Agora é só a pressão arterial. A pio é uma pressão, né? A pressão, não, a pressão. A pressão, não. A pressão, não. A pressão é a sistólica que é a hora que perfunde, né? Então, a sistólica. Se você tiver uma admissão aqui da pressão no nervo, né? Por que que acontece? Vai chegar menos sangue. Então, a pressão vai ser menor. Tá? E a pio é normal, a pressão de perfusão é menor. Então, é o que vai gerar o estado. Mas qual é o valor normal dessa pressão de perfusão? Não tem um valor. É uma questão. Não tem um valor porque são medidas diferentes, né? Então, mas é o que a gente avalia quando você tem uma pressão. Por isso que você tem um somamento de coroia. Quando você tem um paciente, por exemplo, em duas ocasiões. Você tá operando. O paciente faz um pico hipertensivo, ele aumenta a pressão arterial. Aquela pressão de perfusão é tão grande que rompe. Que pode romper as loticosas. E aquilo que dá, principalmente, o escoamento hemorrágico. Daí a morrer expulsiva. Ou, por exemplo, um paciente pós-trec. Que tem uma pressão baixa. Uma pio baixa. E a pia dele é normal. Também pode fazer uma transundação das loticosas. Porque você aumenta a pressão de perfusão. Tá? Não tem um valor exato assim. Ah, não tem esse valor que vai acontecer isso ou aquilo. É só pra vocês entenderem o químico. Exatamente. O que mais? Agora... Vamos... Pode fazer uma curada. Agora é diagnóstica. Diagnóstica. Desse paciente. No caso, pra ajudar. De todos os sinais e sintomas. E o exame. Você pode pedir um duplo. Né? De carótida. E... Pode ser também uma tomografia ou ressonância guiada. É... É... Só esse dois. Então... O que você vê na aranja? 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 O carol... É... Do enchimento coroidal. É... Em memória. As fases arteriais venosas. A arterial... Ela demora mais, né? Você tem atraso do enchimento da arterial e da arteria venosa. As fases acabam ficando mais atrasadas. Trânsito, arteriovenoso prolongado. Você chega a um tempo maior, a flash coroidal. Você tem uma isquemia, você vê uma diminuição da perfusão arterial. E tem casos extremos que você vê uma perda total da minha circulação antiniana. E aí você pode ter uma maculada, você pode ter uma CT. O que mais? E o dobro da ditarol, você vê uma distrução. Estava descrito relacionado a hemorragias, borrão, chama... Estava descrito se tem um grasso de novo. Não, então isso é um sinal. Sim, mas aquilo não foi dito. É o que você falou. Morragias. Morragias. Isso aí. Eu queria entender porque tem essas hemorragias em chama ou em borrão. Eu não consegui achar isso. A causa da hemorragia é uma distrução vascular. E aquilo lá acaba rompendo. Tem uma altura. Os únicos infartos periféricos da retina pela estase. Também diminuindo. Isso aqui tem estase. Que é a louvor. Não. Que é a restaura da louvor. Não. Esse infarto não seria essa questão. Não, não. Mas o que acontece é que você tem uma estase. Na estase você tem uma obstrução plenária isquêmica. Entendeu? Então isso aqui pode causar essa hemorragia. E tratamento. Tratamento. No caso, como no segmento anterior, é reflé. Essas coisas que tem um pouco de inflamação. Você pode usar esteroides na camada anterior. Para ir fora. Se for necessário. No caso, quando acomete fundo de olho. Como tem isquemia. Isquemia leva neovás. Então se ele pode fazer fotocoagulação. Se tiver neovás. Ou anti-VGF. Você vai tratar. Caminhar para o vascular, né? Exatamente. Então tá calmo. A primeira coisa é caminhar para um cardiologista e se não vascular. Para variar a reperfusão da carótida. E aí você vai tratar as consequências orculares. Principalmente o que? Segmento anterior. Caixa inflamatória. Você tem ensaio em rubiolas híbrides. E também tratar a isquemia retiniana. Isquemia retiniana. Você vai tratar com laser. E se tiver demacular. Vai tratar com anti-VGF. Se o paciente ficou bem. Depois ele concluiu. Muito mal. Muito mal. A mortalidade. Em 45 anos. É 40%. É cedo. Porque. Esse cara. Tá assim. Ele tá fazendo essas placas de atenuação na carótida, né? Ele tem placas de atenuação na carótida, né? Ele tem placas de atenuação na carótida, né? Ele tem placas de atenuação na carótida. No rim. No rim. Tem placas de atenuação na carótida cerebrais. Placas de atenuação na carótida cerebrais. Então a chance de infarto e AVC é muito grande. Como é que é a situação? 40% em 5 anos. Que já apresentou sintomas, é isso? O paciente que você diagnostica com a carisquêmica. Ele tem 40% de sobrevivência em 5 anos. E 60% de morrendo. Tá? Então é um paciente grave. É o nosso. Obrigado. Tá. Depois eu vou mandar um caso pra vocês, pra vocês verem de sininocular isquêmico. Pra vocês verem o grau de gravidade e o grau de acometimento da aranha. Tá bom? Então resumindo. Sininocular isquêmica. Secundária a placar de ateroma que leva a dimensão do fluxo da carótida. Um acometimento maior em homens. Quator de riscos das nasculopatias. Hipervenção, diabetes e psilipidemia. Qualquer nasculopatia vão ser sempre essas alterações. O paciente chega com queixa de síncope. Malose fundada. Bérbio progressivo. Bérbio súbita. E dor ocular. Tá? Sinais. Segmento anterior. A gente reflera. No primeiro momento. Atrofia de lides. E na fase final com viose lides. A pressão hidrocular. Pode ser normal ou até mesmo mais baixa. No primeiro momento. Depois com o desenvolvimento do glóculo monovascular. Aumenta. No F.O. A gente vê dilatação venosa. Estretamento arteriolar. Hemorragia. Edema de disco. E a gente pode ter edema de mácula. Tem uma grande associação com oclusão de viés central em decorrência da estase. E o tratamento. Primeira coisa. O encaminhamento do clínico. É. Tratamento ocular. Com as consequências. É glaucoma nonovascular. Istemia laser. E edema ocular. Antivgf. Tá bom? Beleza? Beleza. Próxima. Próxima semana. Próxima semana. Próxima semana. Próxima semana. Próxima semana. Próxima semana.